Olá meus amigos e minhas amigas, estamos chegando para mais uma edição do Boletim Cultural, onde você tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir durante o final de semana. Então sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Cultural, não se esqueça de curtir se você estiver aí no YouTube, no Facebook, de compartilhar também para fortalecer a nossa amizade, tá bom? Marca os amigos nos comentários também e vá curtir o final de semana, curtindo aí a agenda musical, o cinema também, que é tudo que nós trouxemos para você hoje aqui no Boletim Cultural e sempre também, tá bom? Começando o programa de hoje agradecendo o apoio da farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982 a 40 anos, cuidando de toda a nossa família. Muito obrigado, farmácia Big Forte Prata 1. E para começar vamos assim, ó, programação musical aqui no Boletim Cultural. Muito bem, hoje sexta-feira tem Juarez Angeline, esse talentoso, o Juarez que vai se apresentar hoje no Bretus, é no Bretus, no Bretus e Geek Bar, que fica na rua Padre Almeida, número 632, no Cambuí, em Campinas. O Bretus Geek Bar, a partir das 7 horas da noite, tem Juarez Angeline mandando o melhor do rock e do pop rock, tá bom? Já amanhã, já amanhã, sabadão, tem Juarez Angeline no Deck 7, Deck 7 Music & Beer, a partir também das 7 horas da noite. É, o Deck 7 Music & Beer que fica na Avenida dos Expedicionários, na Avenida dos Expedicionários, número 614, em Paulínia, tá bom? Juarez Angeline mandando o melhor do rock e do pop rock. Já domingão tem a banda The Ones, que é a banda do Juarez também. A partir das 5 horas, o The Ones se apresentam lá na Toca do Tubarão, que fica na rua Carioba, número 837, na Vila Cordenunce, em Americana, mandando o melhor do rock e do pop rock também. Já hoje, hoje tem esse músico lindo, fofo, gostoso, romântico, Marcos Estevam, no Pizza Company, em Santa Bárbara do Oeste, que fica na rua Santa Bárbara, número 876, no centro de Santa Bárbara. E amanhã tem o Marcão, esse lindo, fofo, romântico, no Dona Beleza, que fica na rua 13 de maio, aqui no centrão de Santa Bárbara do Oeste, rua 13 de maio, número 343, também no centro de Santa Bárbara do Oeste. Agora vamos lá para o Maria Bonju, porque a sexta-feira também vai ser animada lá. Hoje no Maria Bonju tem Jarbas Clareto se apresentando no Maria Bonju a partir das 8 horas da noite, com muito rock, MPB e pop rock. Tá bom, Maria Bonju? Que amanhã recebe Acústico, Acústico Session, lá no Maria Bonju, também a partir das 8 horas da noite. Já domingão, encerrando a programação musical aqui do Boletim, também do Maria Bonju, tem João Canoa. João Canoa, só que aí um pouquinho mais cedo, a partir das 7 e meia da noite, o Maria Bonju, que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, Barão Geraldo, em Campinas. Tá bom? Então é um lugar muito gostoso para você curtir com a família e com os amigos também, o Maria Bonju. Agora eu quero falar para você que foi ao médico, os sintomas gripais estão nos assolando, né? Ah, tá demais. Dengue também. Então se você foi ao médico e ele passou uma receita de um medicamento, seja ele manipulado ou não, você pode e você deve contar com a farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família. Fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tem o telefone para você ligar, o WhatsApp para você consultar também o seu medicamento, a taxa de entrega, porque eles entregam aí na sua casa, aí no seu trabalho com muita comodidade. Farmácia Big Forte Prata 1, nessa você pode confiar com certeza, viu? Com certeza. Vamos agora à programação do cinema. Roda a vinheta. Nas telas do cinema, a MovieCon do Tivoli Shopping continua em cartaz Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Também continua em cartaz Sonic 2, o filme. E tem as estreias de O Homem do Norte e Top Gun Maverick. Muito bem, essa é a programação do MovieCon do Tivoli Shopping, que vai até quarta-feira, dia 25 de maio. Tá bom? Então, pessoal, nós ficamos por aqui. A todos vocês, um ótimo final de semana. Marque os amigos nos comentários aí. Me marque também. Eu quero saber o que você vai curtir neste final de semana. A todos vocês um forte abraço. Valeu e tchau, tchau!